Música Vem de novo a bola pra área, ali no primeiro palco, a cabeçada! Doooool! Do Serra! Na cobrança rápida, lá pela 15 minutos do primeiro tempo, a cabeçada, ali do Gugu, estava lá o centroavante, camisa número 9, Gugu, pro fundo do... Aí Aninho, deu um chapéu ali pra... Aliás, foi o Gugu, bala pra trás! Doooool!